Normalmente, a gente cria aqui os funcionários, os artistas, o pessoal especializado. Não tem na praça, não tem mão de obra especializada para preencher o espaço que eu preciso. Nós temos que inventar. Mas quanto a sentir o saber, quando precisa de uma alteração, de uma evolução, de uma coisa nova, hoje a comunicação ajuda nisso. E principalmente hoje, com a internet, você sente, sabe o que está acontecendo e o que está faltando. Porque todo mundo está conversando com você, se metendo na sua vida, na sua história, na sua atividade, dando palpite, você vai peneirando. Isso aqui, essa ideia é legal, bacana. Então, eu não sou mais eu. Eu sou eu, mas todo o público que me acompanha, inclusive no Twitter, onde eu tenho um espaçozinho, onde eu pessoalmente converso com o povo. converso, pergunto, avalio, mudo coisas, altero linhas de histórias em cima de sugestões do público. Isso me dá tranquilidade, é gostoso, agradável poder fazer isso. Dá certo, melhor ainda. E acho que enquanto eu mantiver, e eu estúdio, e o pessoal trabalha comigo, tiver essa facilidade e vontade de interagir com o público, nós estaremos bem, pelo menos equilibrados, pelo menos vivendo e falando a língua do dia e da hora. Durante anos, o pessoal, os leitores pediam historinha, ou pediam informações de como é que a Mônica seria mais velhinha, jovem ou adulta, como é que seria a relação dela com o Cebolinha, aquilo mais. Pediam, pediam, pediam. Daí eu resolvi criar a turma da Mônica jovem. É muito difícil. É quase perigoso a gente fazer isso. Eu era campeão de audiência nos gibis. Vou inventar outra linha, de certa forma, concorrendo com a linha clássica das histórias em quadrinhos, dos personagens. Todo, metade do meu estúdio era contra. Achava que era muito arriscado. Para que mudar o time que está ganhando? Velha, velha, cibitada e velha, né? Mas eu entendia que eu precisava fazer isso estrategicamente. Por quê? A garotada que estava olhando o gibis chegava aos seus 12, 13 anos, achava que o gibis era coisa de criança e se bandeava para o mangá japonês. Eu falei, ué, então se eles gostam de história em quadrinhos, gostam da minha história, gostam do mangá japonês, eu vou fazer uma mistura disso aí e fazer um novo produto. Demorei três, quatro anos para convencer a minha equipe, o meu pessoal, a minha empresa, que podíamos fazer isso sem perigo. Quando saiu, virou a revista mais vendida da nossa, com piques de 800 mil exemplares, um milhão de exemplares. Nunca tinha acontecido isso no Brasil. No mundo, quase não também. Há revistas que vendem bastante, mas não nesse sistema de transformação. Não é uma coisa como nós fizemos que a Turma da Mônica começou a existir e não deixou de existir a história original, a história que deu origem. Isso não aconteceu no mundo, nunca, com nenhum personagem. Felizmente isso aconteceu comigo, deu certo, está dando, e agora vem aí filmes. Estamos iniciando os estudos para os filmes da Turma da Mônica Jovem. Legal.